Oi gente, hoje a gente vai mostrar para vocês como é que eu faço meus sorteios. Já abri aqui no Facebook para mostrar uma coisa para vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de fazer qualquer sorteio é primeiro elaborar as regras. Primeiro você vai elaborar suas regras para as pessoas participarem do sorteio, vai escolher as coisas que vão ser sorteadas, digamos assim. E eu vou mostrar aqui para vocês agora o sorteio que eu vou fazer para agora para o mês de setembro para todas as clientes que fizerem compras. Eu não fazia sorteio mensal. Até o dia dos pais agora, eu só fazia sorteio em datas comemorativas, que era dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados e final de ano, né, Natal. E nos outros meses eu não fazia. Mas a partir de setembro, graças a Deus, o número de clientes vem crescendo, outras clientes vem indicando novas compradoras e, graças a Deus, vai dar para poder fazer sorteio todo mês. Até mesmo para incentivar, né, as meninas a comprarem mais, digamos assim. E isso também, de certa forma, é um agrado para o pessoal que já compra comigo há algum tempo. Então, agora no mês de setembro eu elaborei umas regras básicas. Esse domingo de setembro é totalmente diferente do sorteio que eu faço em final de ano, como eu vou mostrar para vocês mais à frente. Mas vamos lá que eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui no momento. Eu publico aqui na minha página, essa é a minha página, quem quiser me seguir e me acompanhar, sempre tem bastante coisas aqui relacionadas à Eudora. Essa página é só para divulgação da Eudora. Então, vocês vão encontrar bastante material para poder compartilhar. Pode pegar à vontade, não precisa nem pedir, sabe? E eu venho aqui, ó, eventos, que é o que eu publico normalmente, eu sorteio. A única coisa que eu amo desses eventos é que a gente só pode compartilhar um evento, no máximo, duas semanas antes. Se for, por exemplo, se o sorteio é mensal. Eu não tive como colocar ele aqui desde o início de setembro. Eu só consegui colocar ele aqui, ó, a partir do dia 17. Dia 17 não é o dia que vai ser feito o sorteio, é o dia que eu coloquei. Tá vendo? Vou abrir aqui. Ó, tem um dos meses anteriores, tá vendo o que eu fiz? Mas a única coisa chata aqui é isso. A gente só consegue colocar bem recente, digamos assim. Essa aqui é a foto do que vai ser sorteado. Eu já tinha editado essa foto antes para compartilhar lá no WhatsApp. Compartilhei também no Instagram. Acredito que quem me acompanha no Instagram deve ter visto essa foto por lá. E aqui eu boto a foto, né, e botei escrito, ó, que vai ser o sorteio do mês de setembro. E aqui, apesar de o período de participação estar esse, porque como eu disse, só dá para botar duas semanas, o período de participação real é do dia 1º ao dia 3º de setembro. É por isso que é importante elaborar as regras e vocês vão ver aqui as regrinhas que eu coloquei. Aqui já está escrito detalhes. Quando você clicar lá em criar evento, vai aparecer tudo isso para você descrever. Se alguém não souber e quiser saber como é que faz essa questão do evento, deixa aí embaixo nos comentários que eu faço um vídeo só explicando como é que a gente faz isso aqui no Facebook. Eu já fiz um vídeo também mostrando como é que cria a página no Facebook. Eu só não sei qual vai ao A primeiro, não sabem? Mas aí só vocês dão uma olhada aí. Se esse aqui for ao, depois eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês darem uma olhada de como é que cria uma página no Facebook para divulgar seus produtos. E aqui onde está escrito detalhes, está escrito como eu disse, as regras básicas. O sorteio do mês de setembro de 2017 é a regrinha básica. Ser cliente pelo menos o mês. Por que eu coloco isso? Porque tem gente que vai ver isso daqui, né? O Facebook, ele é publicado para todo mundo que mora aqui na minha região aqui. Tem um amigo do amigo que compartilha, né? Esses negócios que todo mundo gosta de compartilhar. E aí tem gente que viria, por exemplo, compraria um produto só para participar esse mês do sorteio. Eu não acho justo com os meus clientes que já estão comigo há tanto tempo. Então por isso eu coloquei isso aqui. Mas gente, isso aí fica a seu critério. O sorteio é seu. Você que pode bolar as regras do jeito que você quiser. Efetuar uma compra no período de 1º de setembro a 30 de setembro. Viu como é importante ter isso? Porque quem olhar aqui vai achar que é do dia 17 ao dia 30. E não é. É quem está comprando comigo desde o dia 1º até o dia 30. E no caso, no dia 1º de outubro é que vai ser feito o sorteio. Mas também está escrito aqui. Cada produto adquirido conta com um número. Esses sorteios mensais que eu vou fazer, eu optei por botar por produto. Então assim, independente do valor que o cliente comprar, ele já participa. Dá a oportunidade de todo mundo que fizer a compra participar. Normalmente quando é sorteio de datas comemorativas, eu estipulo um valor e dou números a mais para quem compra kit. Que é para me ajudar a vender os kits que eu normalmente compro na pronta entrega. Mas isso daí eu vou explicar para vocês também mais à frente. Não existe valor mínimo ou máximo. É por quantidade de produtos. Pode ser produto de qualquer valor. Ou seja, a cada produto que a pessoa compra, eu estou dando um número para ela. E por que eu botei que não existe valor mínimo ou máximo? Porque como eu disse, elas estão acostumadas aos sorteios anteriores que eu estipulava um valor. Tinha que fazer R$50,00 em compra para ganhar um número. R$30,00 em compra para ganhar um número. Então por isso que eu coloquei isso daqui especificado. Mas se você está começando a fazer agora, não tem necessidade de você botar isso. Você coloca aqui a cada produto comprado, ela ganha um número para participar do sorteio. Não pode escolher ou trocar um número. Isso aqui também vocês vão ver lá na frente quando eu mostro a minha planilha para vocês. O porquê não tem como. Porque eu vou atribuindo os números conforme a data de compra delas. Então fica números aleatórios. Aqui está explicando embaixo, né? Número atribuído por ordem de compra. Para ela ter uma noção. É difícil assim. Hoje em dia ninguém me pergunta mais não porque as meninas já estão acostumadas. Mas quando a gente nova e que me pergunta como que é esse sorteio, eu mostro o vídeo. Inclusive eu vou deixar linkado aqui também o vídeo do sorteio de dia dos páscoos. Foi o último sorteio que eu fiz. Eu baixei aqui no Facebook porque ele ficou muito grande. Então não tinha como virar pelo WhatsApp. Então eu vou deixar linkado aqui para vocês darem uma olhada. Lá está explicando certinho, mostrando tudinho como é que eu faço um sorteio. E aqui, ó. Eu tenho uma planilha de acompanhamento no qual eu vou anotando todas as vendas. É para elas saberem, né? Que fica lá. Caso elas queiram acompanhar essa planilha, eu envio para elas por e-mail também. Para participar é necessário que o produto seja entregue. Se houver falta de produtos, como acontece eventualmente na Avon, o participante não fará juízo. O número será excluído ou tem a opção de escolher outro produto que lhe agrade continuar participando. Isso aqui eu botei por causa da Avon. Quem vende a Avon sabe aí que ela é mestre em fazer falta na nossa caixa. E às vezes o cliente pediu e aí, assim, eu anoto lá pela data que ele comprou. Só que às vezes o produto vai demorar para chegar. Na Eudora, na hora que eu estou enviando o pedido, parece lá para mim se tem ou não no sistema. Ah, Avon, infelizmente não acontece isso. Mostra que tem um produto e quando a caixa chega o produto está em falta. Então eu botei isso aqui porque se acontecer de vir falta, tudo bem que não é problema da cliente. Assim, não é culpa da cliente, não é culpa minha. Mas não é justo com todo mundo que comprou o produto para participar, né? Então por isso eu coloquei essa daqui específica. E quem vende a Avon eu recomendo colocar isso aqui, né? Porque a Avon faz muito disso. Ó, o sorteio será realizado no dia 1º de 10 às 16 horas pelo site sorteador.com.br. Será filmado e divulgado aqui na página, no Instagram e pela lista de transmissão do WhatsApp. Então seja, eu filmo tudo e posto. Inclusive vou passar a colocar também no YouTube, para vocês estarem dando uma olhada, ver como que funciona. E também para as meninas da última vez, como eu disse, que ficou muito grande, ficou mais fácil. Porque no YouTube eu tenho como, não precisa enviar por partes, ela tem como acompanhar tudo do início ao fim. E assim, não tem como elas acharem que foi marmelada. Porque quem não ganha sempre reclama, gente. Isso é certo. Quem não faz sorteio, vai começar a fazer sorteio agora, vai ver. E uma foto do ganhador será divulgada junto com o produto. Caso o ganhador tenha Facebook e Instagram, ele também será marcado na postagem. Isso eu coloquei porque, gente, acredite, eu faço sorteio há 3 anos. E nunca as meninas colocam. Eu peço elas para compartilhar aqui na página, ou compartilhar lá no Facebook delas e me marcar na página. Elas nunca marcam. Elas nunca mandam. Antigamente, quando eu tinha grupo no WhatsApp das clientes, elas até se manifestavam lá para uma ou outra vez. Só que era muito raro isso acontecer. E quem não ganhou, às vezes, quer saber se o produto foi entregue mesmo, se não era marmelada e tudo mais. O prêmio poderá ser retirado imediatamente após o sorteio. Ou seja, se a pessoa mora aqui próximo a mim e ela quiser vir buscar no mesmo dia, ela pode. Ou não, a gente vai combinar uma melhor data e horário para entregar. O prêmio não será substituído ou trocado por dinheiro. Isso aqui também é muito importante porque tem gente que, às vezes, fala Ah, mas eu não gostei do produto que eu ganhei. Dependendo do que for, quando é mais de um. No sorteio mensal, é só um produto. Mas no sorteio de final de ano, é mais de um kit. Então, às vezes, a pessoa se inscreveu para ganhar um determinado kit, ela não ganhou aquele kit ou aquele produto e ela quer trocar. Então, eu já deixo bem explicado que eu não troco e não substituo por dinheiro. O prêmio desse mês é uma necessaire média da Mini, com três pincéis de bolsa, sendo eles um pincel língua de gato, para base, etc e tal. Eu venho especificando. Muito importante a gente especificar qual é o prêmio. E agradeço a participação. Vou lá e envio isso aqui para todas as meninas que são minhas clientes e que estão aqui no Facebook. E agora eu vou mostrar para vocês a planilha, né? Como é que eu faço lá o acompanhamento da... O acompanhamento lá na planilha. Vou mostrar para vocês a minha planilha agora. Aí agora eu vou mostrar para vocês aqui a minha planilha, como tem aqui. A sorteio mensal é nova. E tem a do sorteio do dia dos pares. Vou mostrar a atual para vocês. Aqui na planilha, quem quiser, gente, que eu ensino a fazer uma planilha, que caso alguém não saiba, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo explicando só sobre planilha, porque não é que seja difícil, mas fica grande. Primeiro, porque vocês sabem que eu falo demais. E segundo, porque eu gosto de fazer tudo bem detalhado para a pessoa não ficar com dúvida. Então eu boto aqui, né? O sorteio do mês de setembro, está descrito aqui, que é necessaire Mini com pincel. E eu boto a data. A data foi a data que a pessoa comprou comigo. O nome da cliente, o produto que ela comprou, o valor do produto e o número que foi atribuído a ela. Aqui, como eu disse, esse sorteio mensal é por número, né? Ou por quantidade. Por exemplo, ela comprou um batom, ela ganhou um número, está vendo? Aí aqui a outra, que comprou dois batons. Ela comprou um deluxe e um divino. Um de divino e um marrom deluxe. Ela ganhou dois números, está vendo? E eu boto o valor, porque quando eu filmar, eu mostro isso tudo aqui na filmagem. Eu, inclusive, já tenho um vídeo aqui do sorteio do Dia dos Pais, que eu tive que postar aqui no... Ele ficou tão grande que eu tive que postar no YouTube e mandar o link para as meninas verem. Porque eu gosto de mostrar tudo detalhado para elas verem que não tem palcatrua. Então eu vou deixar ele linkado aqui para vocês darem uma olhada e ver como é que eu faço o sorteio. Lá vocês vão poder ver melhor. Aqui, no caso, eu estou ensinando mais a elaboração, né? Do sorteio. E aí, conforme elas vêm comprando, pode ver, tem várias datas. Várias vendas que eu fiz no dia 1º, no dia 3, no dia 5, no dia 6. E aqui entram vendas de Avon, vendas da Eudora, vendas da Corês, calcinha, porque eu vendo lingerie também. E pronta entrega. Porque pronta entrega é uma forma diferente de trabalho, mas entra assim mesmo. Aqui tem pedido na revista, né? Que é Avon e Eudora. Eu boto como pedido Avon e Eudora. Produtos pronta entrega, que eu já tenho aqui, calcinha e produtos da Corês. Atualmente nós estamos no número 52, minha última venda no dia 19. Então, assim, esse é o atual. Sendo que eu já tenho aqui, né? Eu vou deixar aqui, ó, do mês de outubro. Eu não sei ainda o que eu vou sortear. Vou ver ainda. Outubro e novembro. Por que eu tenho só até novembro? Porque dezembro já é o mês de Natal. Então, já é um sorteio diferente. E eu vou mostrar para vocês aqui como que é o sorteio que eu faço para Natal. Vou pegar o dos pais, que foi o último sorteio que eu fiz. Eu sempre guardo a planilha. Deixa a planilha guardar aqui, porque eu não ocupo espaço. O do dia dos pais, dia das mães, do namorado e Natal é diferente. Eu boto por valor. O valor era 50 reais. A cada 50 reais você ganhava um número para participar. E, assim, agora eu botei, eu diminui o valor por questões de crise. Muitos clientes ficaram desempregados, com alguns problemas financeiros. Mas eu acho justo, assim, que todo mundo participe, né? Então, eu diminui o valor. Conversando com uma amiga, eu achei melhor botar um valor menor. Então, assim, nesse dia dos pais, foi o valor de 30 reais. Por que também estou mostrando o dia dos pais? Porque, a partir de agora, eu vou entrar no requisito de 30 reais até dar uma melhorada na situação aí de todo mundo. E é a mesma coisa. Só que aqui eu não botei o que é, porque são mais de um prêmio que eu sorteio nesses exclusivos, assim, né? Que é de datas comemorativas. Então, tem aqui o nome da cliente, a data que ela fez a compra, o que ela comprou, todos os produtos, tá vendo? O valor total da compra dela. Aqui eu boto marca, porque é pra botar, ó, se é pronta entrega, se foi avon, se foi eudora, tá vendo? Se é calcinha. E aqui o número que ela ganhou. Como é que cada 30 reais ela ganha um número, ó, tem clientes que ganham mais número. E por que que eu disse que a cliente não pode escolher o número? Porque igual que essa minha primeira cliente, Luciene, ela comprou quase 230, e ela ganhou isso aqui tudo de número. Não tem como ela escolher os números que ela quer, tem que colocar aqui conforme a ordem de compra dela. E aqui também, a mesma cliente, Luciene, ela comprou um estojo gumes. O que eu faço? Como eu quero vender estojo nessas épocas, eu coloco o seguinte, que a cada estojo que ela comprar, ela ganha um número a mais. Ou seja, um estojo é equivalente a dois números. Então, além dela ganhar um número pelo valor de compra, ela ganha número também pelo estojo. Então, por exemplo, se o estojo, se a compra, ou seja, a cada 30 reais você ganha um número, e ela comprou um estojo de 60 reais, ela vai ganhar cinco números. Dois números pelo estojo, e três, ou, é, dois números pelo estojo, e dois números pelo valor, que no caso é 60 reais, né? Então, ou seja, ela vai ganhar quatro números. E no caso aqui, ela comprou um estojo no valor de 85 reais. Então, ela ganhou, ó, três números do, dois números do estojo, e três números pelo valor da compra. Que também, ó, como ela comprou R$ 227,90 aqui, eu tenho que somar R$ 227,90 mais R$ 84,90 para ver o valor total, e ver quanto ela ganha pelo valor total dela de compra, para atribuir a quantidade de números, e o do kit, né, como sempre, é dois. Eu não sei se ficou bem explicado aqui, gente. Mas aí, é porque ali é muito número. E eu vou fazendo isso um por um. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas eu vou anotando todo dia. Por exemplo, cada venda que eu faço, eu venho aqui e anoto, que eu não me perdi. Só dá um pouquinho de trabalho na hora de fazer a conta, mas é por isso que eu vou somando dia após dia, para não ter problemas. E aqui nessa primeira planilha vai isso. Esse daqui são as pessoas que foram sorteadas, eu marquei em vermelho. Eu não vou explicar isso agora, porque no vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards, que eu fiz o sorteio do Dia dos Pais, vocês vão ver como é que funciona o sorteio. Aí, aqui nessa segunda parte aqui da planilha, eu já fiz o quê? Por nome de pessoas. Por exemplo, a Luciene, eu boto aqui tudo que ela comprou. Ela comprou o ponto de entrega, os dois que ela comprou, o valor dela total, de R$ 312,80. Isso quer dizer o quê? Que ela teve todos esses números aqui, ou seja, ela ganhou 12 números com esse valor de compra e por causa do estojo, entendeu? E o sorteio extra, né? Que eu vou explicar já já para vocês. E aqui tem tudo para me acompanhar aqui a cada número. Por quê? No dia do sorteio, de manhã, eu vou pegar esses números e passar para a cliente para poder ela estar acompanhando depois qual é o número dela e tudo certinho. Mas, obviamente, que eu vou lá e divulgo. Então, aqui tem todas as clientes que ganharam o número. E tem algumas que, de repente, tem uma que não fez uso a número nenhum para participar, porque ela comprou só R$ 20,00. Ela não ganhou número nenhum, mas ela participou do sorteio extra. O sorteio extra eu faço para todo mundo. E aqui, na planilha 3, a gente tem todo mundo que é o sorteio extra. Não sei se eu botei escrito. Ah, botei. O sorteio extra de dia dos quatro. Aqui eu pego o meu telefone, né? E vou anotando conforme está lá o nome das minhas clientes. E aqui foi um total de contas. Deixa eu ver dessa vez. Foi um total de 50 clientes. Isso varia. Pode ser, tem mês que tem menos, tem mês que tem mais. E aí, ou seja, esse sorteio aqui participa todo mundo, independente de comprar ou não. Por que eu faço isso? Porque eu não acho justo que, às vezes, tem cliente que vai comprar o mês inteiro, o ano inteiro comigo. Chega justamente no Natal, no Novo. Ela entra de férias, não tem dinheiro. O filho está doente, aconteceu uma coisa. Ela não está podendo comprar para participar daquele sorteio. Ou ela comprou, mas comprou um valor menos, igual vocês viram lá. A gente comprou 20 reais, mas porque ela, de repente, não tinha para comprar mais. Então, eu faço o quê? Eu componho quatro kits, que é para sortear para quem faz as compras. E um kit, que é o quinto, é o do sorteio extra, que todo mundo participa. Só que para dar mais chances para essas meninas, eu faço o quê? As meninas que foram sorteadas lá no primeiro sorteio, eu não sorteio ela aqui nesse daqui. Então, esses daqui marcados em vermelho, Marcele, Marcia e Rayane, foram as meninas que ganharam lá no primeiro sorteio. E elas não participaram. Ou seja, se saísse esse número 30, 31 ou 36, eu ia refazer o sorteio até sair outro número. E saiu da Lidiane aqui, como ela não tinha sido sorteada, ela que ganhou. Então, o que está em amarelo foi a ganhadora do sorteio extra. E as outras que estão em vermelho foi a ganhadora lá do primeiro sorteio, como eu disse. Inclusive, nesse sorteio, a Marcele foi muito sortida porque ela ganhou dois. Marcele e Marcele, ela ganhou dois kits. Os dois números dela foram sorteados, só que ela tem bastante número também. E aí, está vendo? Depois que os números estão aqui atribuídos, dessa vez, foi do número 1 do sorteio do espaço, foi do número 1 ao 109. Então, por exemplo, você que dá aqui do sorteio, você tem que ir do 1 ao 109. Então, eu venho aqui, na minha página aqui, onde está o sorteador aberto, e coloco aqui, sortear um número entre o 1 e o 109. Eita. Gente, vocês podem digitar aqui no teclado, é porque como é perto do 100, eu já estou botando logo aqui. E aí, você vai botar aqui, sortear agora. Vou fazer até aqui para vocês verem. Ó, foi sorteado o número 20. Bem, gente, eu vou ficando por aqui, e eu vou gravar uma parte 2, mostrando para vocês como que eu finalizo a questão do sorteio, mostrando os outros detalhes. Eu espero que vocês gostem, e curte aí, né, deixa aí no comentário o que vocês estão achando, e deixa também E aí, e aí, O que é isso?